O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. E então Jesus os advertiu, prestei atenção e tomei cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si, é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvido não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhesteis cheios de pedaços? Eles responderam, recolhemos doze. Jesus perguntou, e quando repartis sete pães com quatro mil pessoas, quantos cestos vós recolhesteis cheios de pedaços? Eles responderam, sete. Jesus disse, e ainda não compreendeis? É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo continuadamente durante a semana o Evangelho de São Marcos, que eu já expliquei infinitas vezes, qual é a característica e qual é o objetivo do evangelista São Marcos. É um catecismo, é o evangelho dos catecúmenos. Se dirigia àqueles que estavam se preparando para o batismo, porque na época apostólica e na antiguidade cristã, o batismo se recebia quando adulto. Claro, estava no início de tudo, início das pregações. Um bebê não escuta uma pregação e entende o que quer dizer. Por isso, no começo, se dirigia para os adultos, os que já tinham uso da razão. Quem, ouvindo a pregação de Jesus, dos apóstolos, dos primeiros bispos da nossa igreja, consentiam, concordavam, diziam, eu quero. E não era assim, logo eu quero, e no outro dia já recebia o batismo. A preparação levava um tempo e dependia do estado em que estava o coração. do catecúmeno, ou seja, daquele que se preparava para o batismo. Se o coração dele estava meio encardido, meio duro, levava mais tempo de molho. Ou seja, o tempo do catecuminato demorava, conforme a avaliação que a comunidade fazia lá do candidato a cristão. E eram avaliados através de encontros periódicos que faziam esses encontros, pois recebiam o nome de escrutínio. escrutinação era a argüição, o sabatinamento, e mais que isso, a avaliação da vida e da conduta do catecúmeno. Se ele, então, desse mostras de estar apto a tornar-se cristão, ele era batizado na noite de Páscoa. Pois bem, o evangelho de São Marcos se dirige a estas pessoas. É um evangelho curto, tem apenas 16 capítulos, porque apresenta tudo resumido como é próprio de um catecismo. Pois bem, já vimos tantos ensinamentos de Jesus, como ele fala o coração da gente. Hoje estamos falando sobre a questão de óculos, de óculos. Tudo depende do óculos. O óculos de Deus e o óculos da nossa cara de criaturas humanas. Tanto que Jesus argumenta e pergunta. Hoje Jesus não faz, no trecho do evangelho, nenhuma afirmação, só pergunta. Aliás, faz sim uma afirmação, dizendo aos discípulos inicialmente, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, fermento de Herodes. Qual é esse fermento? A descrença, a falta de fé. Porque o assunto vai, então, pela falta do pão. E Jesus faz várias perguntas. Por que está discutindo? Por que, porventura, não tendes pães? O vosso coração está endurecido? Tendo ouvidos, não ouvis, tendo olhos, não vedes. Não vos lembrais de quantos pães repartir para 5 mil pessoas? Quantos cestos sobraram? E quando eu reparti para 4 mil pessoas, quantos cestos sobraram? Ainda não compreenderam? É a questão de óculos. Nós olhamos sempre as coisas com óculos da nossa cara humano. Não com óculos de Deus. Nós vamos sempre analisando as coisas a partir do negativo. E quando nós queremos de Deus, queremos sempre coisas materiais, palpáveis. Assim como os discípulos na história do pão. Queremos sempre aquilo. Fixamos aquilo e pronto. Não tem quem nos demora daquilo que nós fixamos. Aquele bem, aquela graça, aquela bênção, aquela. A gente está fixo nos nossos olhos humanos. E às vezes Deus nos mostra outras realidades, outras bênçãos, outras graças, mas não. A gente está fixo naquela ali. Acertar na loteria. Ponto. Quando nós rezamos o terço da misericórdia, nós temos a promessa de Jesus, porque ele disse para a Santa Faustina, reza e pede o que quiseres, que se for da vontade de Deus, eu faço. Aí a gente entende de pedir acertar sozinho na loteria e fica naquilo. É bom rezar o terço da misericórdia. E Deus nos tem dado outras coisas e nós não vemos. E o nosso olhar não se direciona para estas outras bênçãos e graças que Deus nos dá. Está fixado no negócio da loteria. e às vezes desfila ao nosso redor graças e bênçãos que Deus nos concede e os nossos óculos, nossos olhos. Isso porque nós não temos fé. Nós somos materialistas. Portanto, Jesus pergunta para os discípulos, aliás, afirma para eles, terem cuidado o fermento dos fariseus e de Herodes, a materialidade. O fixar aquilo que Deus tem que fazer de qualquer jeito, sem nós nos preocuparmos se é, de fato, a sua vontade. O mais apropriado, meus irmãos e irmãs, é nós buscarmos viver da gratuidade. A gratuidade. A gratuidade é próprio dos simples. Você dá uma esmola, a pessoa diz, Deus abençoe, obrigado. Você dá alguma coisa para uma pessoa simples, ela morre de alegria por aquilo que recebeu. Você faz um favor para uma pessoa agradecida, ela a vida inteira fica sua serva, porque é agradecida por aquele bem que você lhe fez. E algumas vezes até, a gente nem presta atenção para isso. Um dia desse, fui na farmácia comprar um remédio. E lá, uma jovem disse, oh, padre Ramos, eu já queria tanto ter lhe encontrado. Quase que eu dizia, você não sabe que eu moro lá na Basílica de Nazaré, que você já não foi. Mas, não ia dizer isso, claro. Pois bem, o senhor não está me reconhecendo. E pela fisionomia, eu disse, olha, deve ser a filha de fulano, e tal. Pois é, lá, eu lembro que quando nós estávamos todos crianças, pobres, papai tinha ido embora, mamãe ficou com seis de nós, o senhor encontrou para mim uma coisa assim, assado, pois é, olha, hoje eu sou professora, ganho meu dinheirinho, e eu queria lhe agradecer, estou muito feliz de tê-lo encontrado. nem me lembrava direito, nem imaginava, que pudesse ter produzido um efeito tão grande na vida de uma família, na vida de alguém, uma ajuda, um auxílio prestado, pois é. às vezes nós não vemos, não percebemos a ação de Deus, e ficamos emperrados lá, com os nossos pedidos, as nossas coisas, a gratuidade, quer dizer, Senhor, eu estou aqui, a gratuidade é o Espírito de Nossa Senhora, eis aqui a serva do Senhor, a gratuidade é o Espírito de Jesus, envia-me, eu estou aqui, não quiseste sacrifícios nem holocaustos, a gordura dos bodes, dos carneiros, dos bois, te enjoavam, eu então disse, eis-me aqui, eu vim, ó Pai, para fazer a tua vontade, assim deveria ser, pois, a nossa conduta, e habituados a gratuidade e a simplicidade, seríamos mais capazes de perceber as infinitas graças e bênçãos que Deus nos concede, e que nós não prestamos atenção, porque estamos fixos ali na nossa materialidade, é aquilo, e se não for, não presta. Meus irmãos e irmãs, vamos pedir para nós, no dia de hoje, na festa dos santos Cirilo e Metódio, esses dois homens do evangelho, anunciadores da palavra, sofredores por causa da fidelidade à igreja, vamos pedir para nós o espírito da simplicidade, o espírito de Jesus, servo de Javé, o espírito de Maria, a serva do Senhor. Vamos fazer um instante de silêncio, presta atenção, eu também vou prestar atenção a isso que acabamos de refletir. do Senhor.